A Páscoa é a melhor época pra quem trabalha com confeitaria, principalmente pra quem tá por dentro das tendências. Esse bolinho fica super divertido e vai fazer o maior sucesso com quem quer algo além do tradicional. O primeiro passo é fazer a marcação com o palito e eu começo sempre marcando o contorno do personagem Flor, que fiz também a marcação dos braços com as mãos pra cima, como se ele estivesse dando de ombros. E depois a gente já vem marcando as orelhas do coelho. Fiz uma em pé e a outra dobrada pra ficar mais charmoso. Aproveitei pra fazer a marcação da frase que aqui vai ser, o ovo tá caro, com letras de forma maiúsculas. Depois é só fazer com a cobertura preta tudo que a gente marcou antes. E eu comecei esse desenho usando um bico de confeitar perlé bem pequenininho, mas eu não tava muito feliz com o resultado, então eu mudei e usei só o saco de confeitar com a pontinha cortada sem bico mesmo. Esses sacos que eu uso aqui são ótimos pra esses detalhes e eu vou deixar o link deles pra vocês na descrição da aula. Com ele eu consigo fazer desde os detalhes mais finos e menores até os detalhes maiores e até preencher o desenho se eu precisar. Fiz ali os olhos do meu personagem e com a cobertura vermelha eu desenhei um ovo de páscoa na mão dele. Com a cobertura azul eu fiz um detalhe no ovo como se fosse uma fita amarrando e usei a cobertura rosa pra fazer o detalhe das orelhas e as bochechas. Bem fofinho e divertido, perfeito pra páscoa. Agora uma coisa que não entra oficialmente na aula, mas eu achei interessante deixar aí pra vocês. Primeiro pra vocês se divertirem assistindo e segundo pra vocês verem que é completamente normal a gente errar. Esse bolo me deu uma surra, tava muito difícil de fazer essa decoração, eu não tava conseguindo acertar de jeito nenhum e tive que refazer o desenho várias e várias vezes. Mesmo fazendo o contorno com o palito embaixo pra desenhar por cima depois, tava muito difícil. Eu não sei o que aconteceu nesse bolo, mas esse aí foi bem complicado. Então eu só achei legal deixar aí pra vocês verem que mesmo com toda a experiência que eu tenho, mesmo já sabendo desenhar, já tendo a prática, pode acontecer. Então não se preocupem, tá tudo bem, faz com calma, treina bastante, que é assim mesmo. Mesmo quando vocês estiverem em prática no desenho, pode acontecer de errar e tá tudo bem.